Um churrasco entre amigos, há uma brincadeira que um deles considera de mau gosto. Se a pessoa é tua amiga, você tem liberdade para chegar para ela e falar olha, não gostei do que você fez, não gostei do seu comportamento, não gostei da sua atitude, espero que você não repita mais isso e a pessoa, se tiver noção, vai pedir desculpa. Até porque a vítima é quem foi ofendida. Só que o Fábio, que não gostou da brincadeira do amigo Davi, ele resolve tudo a bala. Acompanhe comigo a reportagem que acaba de ficar pronta. Entre os carros e as ferramentas, vestígios de um encontro de amigos que terminou da pior maneira possível. A oficina mecânica é cenário de um duplo homicídio. O proprietário e um cliente são as vítimas, mortas a tiros. Ele atirou a queima-roupa, um tiro na cabeça e um no peito e ele já estava no chão. O que aumenta a dor e choca ainda mais uma família inteira é saber que o assassino sempre foi tão próximo. Fábio Rogério Jardim é vizinho de Muro e casado justamente com a irmã do dono da mecânica. Como é que era a relação de vocês? Porque ele mora exatamente ao lado, né? Boa. Muito boa. Ele dizia que gostava do meu filho, que gostava de todos nós, que eu era a sogrinha dele. E era muito boa a nossa relação. A senhora nunca imaginou que ele seria capaz? Nenhum de nós. Ninguém. Eu quero ver esse assassino na cadeia, para ele pagar tudo o que ele fez. Essa foto mostra bem a proximidade e o carinho entre assassino e vítima. Ninguém imaginou que Fábio seria capaz de algo tão cruel. Minha filha fala, mãe, sabe? Ela viu ele chorando aqui, é o desespero dela aqui, gritando pai, pai, pai. Ela não consegue nem fazer as coisas da escola, sabe? Ela está travada. Lá no velório ela não conseguia nem falar. Não há mais dúvidas para a família. Foi um crime de ódio por motivo fútil. Tudo aconteceu durante um churrasco na oficina que fica no mesmo terreno, onde Ricardo, de 36 anos, morava com a mãe, com a esposa e com a filha. Uma brincadeira de mau gosto foi um motivo para Fábio apertar o gatilho contra o cunhado e o cliente Davi, de 29 anos. O Ricardo tentou falar para o outro, vai embora, para evitar uma tragédia maior, porque ele já tinha dado tiro. Aí eu, como o Davi correu, acho que ele falou, né? Vou tentar evitar. Aí ele deu tiro nele também. E não me conformo, porque o Ricardo ajudava ele, sabe? Ele estava aqui sempre. Então, aí é uma brincadeira besta, que todo mundo se aceitava, né? Brincar. Tanto é que voltava, né? Porque eu acho que quando a pessoa não aceita o tipo de brincadeira, não deve ficar no mesmo ambiente. E ele sempre vinha aqui. De acordo com a família, Ricardo tentou apartar a confusão e acabou pagando com a própria vida. Ricardo sempre gostou de churrasco. Por isso ele mantinha aqui na oficina essa churrasqueira improvisada. Aos finais de semana, depois do expediente, ele gostava de assar carne com os amigos para bater papo. Aqui na casa até tem uma churrasqueira maior, lá nos fundos, onde Ricardo se reunia com a família. Mas no dia do crime, a confraternização aconteceu aqui mesmo, entre as ferramentas, entre os carros. Estavam seis pessoas. Além de Ricardo, Davi, que era cliente e tinha trazido um carro para consertar, Fábio, o cunhado, que mora exatamente ao lado, e outros dois amigos que chegaram depois. O churrasco começou por volta das sete horas da noite. A confusão foi mais tarde, às dez. Após um desentendimento, uma briga boba entre Davi e Fábio. Dona Sueli explica que as mulheres estavam nos fundos e ouviram o barulho da briga. Fábio deu um soco em Davi. Imediatamente, todos correram para separar. Mas ninguém poderia imaginar que Fábio voltaria minutos depois com uma arma escondida no moletom. Ele pegou o revólver, mostrou para todo mundo que ele estava armado. Deu um tiro a queima-roupa no Davi. O Davi correu, todo mundo se escondendo, onde podia. E um tiro no meu filho a queima-roupa. E mostrava a arma para todo mundo. Ameaçou as pessoas? Ameaçou. Minha nora saiu aqui, ele mostrou a arma para ela, entrou dentro do carro dele e saiu em alta velocidade. Davi levou dois tiros, Ricardo três. Ele correu atrás do Davi, novamente deu mais um tiro. O Davi caiu, daí ele voltou e deu mais dois tiros no Ricardo, já caído no chão. Fábio trabalhava em uma multinacional, ganhava muito dinheiro, tinha uma vida financeira estável. Dá para perceber isso pela casa que ele morava. Esse imóvel de dois andares, que fica exatamente ao lado da casa da sogra. Fábio, inclusive, estava comprando uma outra casa aqui no bairro, já que essa era alugada. Olha só, a casa agora está completamente fechada. Isso porque a esposa de Fábio e a filha se mudaram daqui, logo depois do crime. Fábio fugiu no próprio carro em alta velocidade. A esposa dele, filha de Dona Sueli, não tinha o que fazer. Sentiu medo do homem com quem dividia o mesmo teto. A filha dele viu o que o pai fez? Viu, viu. A filha do Ricardo também? Também. Estavam também no churrasco e presenciaram tudo. Imagino que estejam assustadas. Muito, muito, muito. Fábio está desaparecido desde o crime. Ninguém sabe do paradeiro dele. Mas a polícia já está o investigando. Solicitou, inclusive, a prisão dele à justiça. Assim que for decretado esse mandado, Fábio deve ser preso e indiciado por duplo homicídio. Ele também vai ter que explicar sobre a arma usada no crime. Ao que tudo indica, um revólver calibre .38. Ele está onde agora? Fábio? Ninguém sabe. Eu não sei. Minha filha não sabe. Ninguém sabe. A senhora acredita que alguém esteja o ajudando? Acredito. Alguém da família? Sim. Fábio destruiu três famílias num único ataque. A expectativa agora é que ele possa pagar pelo que fez. Eu não vou esquecer, eu não vou deixar para lá. Porque ele levou, sabe, o amor da minha vida, o pai da minha filha. Então eu não vou deixar, não vou esquecer. Não vai cair no esquecimento porque ele tem que ser preso. O meu medo é ele ir para outro estado e não ser julgado. Eu quero que a justiça seja feita, que ele vai preso, que ele pegue a pena que tem que ser por um motivo fútil que foi. Tchau. Tchau.